que é um outro caso que a gente está acompanhando e vai acompanhar até o dia 31 de outubro, já que esse julgamento vai se estender até lá. O mundo todo está com as atenções voltadas para esse julgamento. E ontem, durante o depoimento, Patrick Gouveia começou a falar pedindo perdão à família e para os familiares também de Janaína, a esposa do tio. E ele também relatou que teve uma infância complicada. Disse que tinha sido ameaçado pelo tio de ser denunciado porque estava ilegal no país. A gente separou alguns trechos desse depoimento lá na Justiça para mostrar para vocês agora. Pode soltar, diretor. Nesse momento, o Patrick disse que o álcool foi o único amigo dele, que o acompanhou desde os 10 anos de idade. Está aí o momento em que ele faz a declaração à juíza. Esse aí já é um outro momento. A gente tem um outro momento aqui que a gente vai mostrar para vocês, porque ele primeiro pediu perdão à família e ele alegou isso, que o álcool o acompanhou desde os 10 anos de idade. Agora a gente vai soltar um outro trecho. Que amenazou? Nesse trecho aí ele diz que foi ameaçado pelo tio. Isso teria sido motivo para a morte. O tio teria ameaçado o Patrick em denunciá-lo ao governo porque ele estava ilegal no país. Caso... Isso iria acontecer caso o sobrinho não desse 6 mil euros ao tio. Então foi nesse momento que ele disse que não ficaria assim. Foi nesse momento que ele alegou que iria cometer o crime. Então esse é um outro trecho importante do depoimento do Patrick ontem. A gente tem ainda mais um trecho que a gente vai separar agora para vocês. Quando a defesa de Patrick, ela também faz uma alegação. Já está pronto, diretor? Agora quem vai falar é a defesa do Patrick, né? Isso tudo está acontecendo lá na Espanha. A gente segue, diretor? Olha só, só lembrando que o Patrick é acusado de matar quatro pessoas da família. O casal de tios e os dois primos que eram crianças pequenas. Ele também é acusado de esquartejar. Esse crime chocou o mundo todo, em especial a Paraíba, porque o Patrick é paraibano e a família que foi morta também é daqui da Paraíba. Mas na Espanha esse caso teve uma grande repercussão. Inclusive esse julgamento está sendo transmitido ao vivo. E aqui, daqui da Paraíba, a gente está acompanhando essa história para passar para vocês de casa. Existe uma dificuldade com relação à língua, já que na Espanha é uma outra língua e o Patrick está falando em espanhol. Mas a gente separou alguns trechinhos para mostrar para vocês. Bora soltar agora a defesa do Patrick. Nesse momento aí a defesa está falando que o Patrick, ele tem um dano cerebral e que isso tem determinado a conduta dele. Ele conversa aí, essa é a advogada do Patrick, é ela que está o acompanhando no juramento. E ela aí está fazendo justamente essa alegação de que ele tem um dano cerebral, de que ele tem problemas mentais e que isso também teria sido determinante na conduta do Patrick. E olha, vou chamar a repórter Vanessa Braz, porque ela tem informações agora sobre os depoimentos dos familiares das vítimas dessa chacina, depoimentos que aconteceram aqui no Brasil hoje. Então, boa tarde, Vanessa. Oi, Karine, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Karine, nossa equipe está na sede do Ministério Público Federal, que fica aqui na Avenida Epitácio Pessoa. Desde as 9 horas da manhã estão sendo ouvidas testemunhas com relação ao julgamento de Patrick Gouveia. Mais cedo, a repórter Anne Gomes chegou a ouvir algumas dessas testemunhas, o pai e a irmã de Janaína, que foi assassinada pelo Patrick. Vamos então ouvir essas entrevistas que a Anne Gomes acolheu mais cedo. Para nós, a família é muito angustiante. É aquela volta a trazer tudo à tona novamente. do que nós já passamos anteriormente e estamos vivendo. E neste dia de hoje, de qual nós vamos participar do julgamento, torna-se muito difícil, porque trata-se de uma família, de uma filha, de meus dois netos, do meu genro, que foi impiedosamente, covardemente sacrificado. É muito difícil, como pai, como irmãos, eles participarem de uma coisa, uma cena, que não vou reviver um momento deste. Mas o que é que nós podemos fazer? Em Deus ir buscar forças para suportar tudo aquilo que vier. Ele tem que pagar, até os últimos dias dele, por essa pena, por esse crime tão horrendo que ele cometeu. Ele não é doido, ele não é louco, não tem problemas mentais, ele tem muita maldade. Então, uma pessoa dessa, se ele sair, ele vai causar mais danos, mais sofrimento, mais famílias irão morrer, serem mortas de formas cruéis, como foram a nossa. É muito sofrimento, é muita angústia, é muito desespero. Só quem sabe somos nós a cada dia, que nós, chega Natal, chega as crianças, chega dia de todos os dias, é minutos, é segundos, e nós não vamos mais vê-los, não vamos poder mais ter a chance de abraçá-los. Então, Karine, como a gente pode ver, é um momento bastante delicado para todos os familiares, e também para todos que estão acompanhando este caso. Como você mesmo disse aí no estúdio, ontem foi um dia dedicado exclusivamente para ouvir o que Patrick tinha a dizer. Inclusive, ele relatando como foi que ele assassinou o casal de tios e também dos primos. No dia de hoje, teve início, eles estão sendo ouvidas as testemunhas. São mais de 30 testemunhas que serão ouvidas até o dia 31, quarta-feira da próxima semana. Então, durante todo esse período, várias testemunhas serão ouvidas. Aqui em João Pessoa, por videoconferência, aconteceu o depoimento do pai de Janaína e também da irmã de Janaína, que foram essas entrevistas que a Anny Gomes pegou mais cedo. Outro depoimento foi dado por um amigo de Marvin, que também foi colocado como réu, como partícipe nesse caso, que está sendo julgado de Patrick Gouveia. Com relação a essa outra testemunha, essa testemunha é a pessoa que viu o celular, as mensagens trocadas entre Patrick e Marvin. Nossa equipe conversou com a assessoria de imprensa aqui por telefone do Ministério Público Federal. E a informação é de que a videoconferência, ela continua acontecendo, mas eles não tinham como informar quem já falou, se falta mais alguém falar, apenas que o caso, ele continua em andamento e a videoconferência, ela continua acontecendo. Então, a gente vai acompanhando o desenrolar de todo este caso, o julgamento que segue até o dia 31 deste mês, quarta-feira da próxima semana. Volto com você, Karine. Porque, na verdade, o Ministério Público Federal está sendo aqui só um canal para satisfazer a necessidade da justiça espanhola nesse julgamento aí que é longo. Essa é a promotora. Eu acompanhei ontem uma parte da fala dela e ela fala com muita firmeza no sentido do quanto esse crime foi bárbaro e frio. Então, a gente segue acompanhando essa história até a próxima quarta-feira. A expectativa da acusação é que o Patrick Gouveia receba a sentença de prisão perpétua, ou seja, que ele permaneça durante toda a vida na cadeia porque a lei espanhola prevê esse tipo de punição máxima no país. E agora eu vou falar com o repórter Rubem Júnior que...